E eu ganho o direito de andar e cês cala a boca. Seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Nossa, eu vou perder muito feio nesse... Caramba, se eu tava na dois e tirei seis, eu vou na oito, porra, né? Eu vou na sete, não faz sentido. Vai lá, calangão. Ó, a minha palavra é... Tristeza. Tem um soco, um soco, um tapa na tristeza. Enxoguei ela pra lá. Não, não é assim a música. Agora eu não lembro como que é a música. Dois, três, quatro, cinco, dei um soco na preguiça. Seis, dei um soco na preguiça. São cinco palavras. Mande a tristeza pra lá. Não sei como que é a música, mano. Ele canta toda vez. Oito, nove, dez. Nesses versos tão singelos, minha bela, meu amor. Pra você, quero contar o meu sofrimento. A minha, a doze. Quatorce. O nome da música é Tristeza do Gê, que também não fala a palavra tristeza. Tem um soco na preguiça. Tá moleza no macho e aguarda. Nocautei a tristeza. Contarei minha estrada. É desse jeito, é desse jeito. Vai, você roda o dardo. Achar ruim comigo, pô? Nossa, mano, eu vou perder. Nossa, nocautei boneco. Dois. Um, dois. Vai, calma. Legal esse jogo. Que inferno, cara. Não vou jogar. Não repete a palavra, né? Não. Agora minha palavra é fogo. 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 Caralho, mano, eu sei, eu sei, eu sei. Três. Meu sangue ferve nas... Ai, ferve nas veias. Eu também pensei nisso. Seis. Fogo. Sete. Oito. Nove. Fogo da paixão. Caralho, mano, dá branco, velho. Doze. Dá branco muito. Tem poder de fogo. É uma abertura de desenho, mano. Inglês. Vale. Não, seis palavras. É uma música. Não, é que eu não sei o nome da música. Eu não sei mais da música. Harry Potter e o Cálice de Fogo, né? Tem poder de fogo. É do Digimon, mano. Digimon digitais. Calma aí, para. Digimon são campeões. Eles vão se transformar para o seu mundo ganhar. Eles batem o mal. O Digimon são digimon. Ah, não vou lembrar, mano. Mas é a música do Digimon... Eu só conheço ela. Frontier. Não sei o que. Tem poder de fogo. O perigo e o caos. Eu pensei naquela música dos Azade Camargo e Luciano. Fogo não dá palavras e palavras. Se perderam no ar. Tem poder de fogo. Quatro. Nossa, mas dá para saber. Vai, Cauanda. Não sei o que. Tem poder de fogo. Eu acho que eu estou ligado nisso aí. Três. Um, dois. Não, é no três mesmo. É porque ela começa no zero. Vai ser. Vai eu. Não, é você fala. A palavra minha é Easy. Nossa, é muito fácil, mano. Easy is one. Love is easy. Easy is one. Tem tudo. No inglês, incrível. Ela acertou primeiro. Eu não pensei nessa música, mas tá bom. Qual que você precisa? Não, eu tinha pensado em... Mas ela é fácil mesmo. Isso era fácil, não é fácil. Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Sou eu. A minha palavra é party. And it's having a good time. Party with Mali. We let you party. This is with Mali. We need nothing we want. Mano, eu pensei em outra música. This is our own. And we can't stop. This is a party and they you. It's saying. Yeah. Mano, fizemos match up, mano. Fizemos match up. Ó, mas é. Acertei, né? Pelo amor de Deus. Acertou, vai. Joga essa bosta. Nossa senhora. Não, esse aí sou eu, moleque burro. Eu tava aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Desafio. Pode pegar uma caixinha de desafio pra você? Pode, pode. Por favor, Ju. Não me engano. Mais de pinha. Hora do intervalo. Você tem 15 segundos pra cantar uma música de algum comercial ou volte três casas? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Peperoni, calabresa, mussarela portuguesa. Peperoni está na mesa, é gostosa com certeza. Manjei, hein? Um rostinho peladinho. Ele inventou essa forma. Ele inventou. Joga de novo. Nossa, é um. Onze. Quinze. Coco burro. Sou eu agora que falo a palavra? Não, acabou de falar. Não, calma. É a cal. Que a cal, velho. Acabou de falar fogo. Acabou de falar party. Eu acabei de falar party. Ah, então sou eu. Acabou de falar fogo, cara. A minha palavra agora é you. You. You and I. Ah, caralho, que ruim, mano. We don't wanna be like them. É, mano. You era muito fácil, mano. Eu pensei numa música do André que tive, não foi essa. Um, dois, três. Um, dois, três. O cara foi lá por 24. A roupa era cara dura. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três.